Olá, tudo bem? Esse é o nosso trabalho com relação de dimensões corporais de outros manga larga machador criados no norte de Minas Gerais, do grupo de estudos em equidicultura e eu, Neide, vou te apresentar os nossos resultados. O crescimento acelerado dos equinos nos primeiros 24 meses de idade é importante e acompanhá-lo desde o nascimento é fundamental, pois as associações de raças estabelecem parâmetros mínimos para registro e trabalhos específicos com raças nacionais manejadas no semiárido são poucos até o momento. Então o objetivo foi avaliar de 2 a 120 dias outros manga larga machador quanto a altura de ser nele, profundidade torácica, escória de condição corporal, perímetro do tórax e peso corporal para verificar as correlações entre os parâmetros. Na fazenda experimental, professor Hamilton Abreu Navarro, em Montes Claros, Minas Gerais. O experimento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Uso de Animais e 8 poutros manga larga machador com nascimentos entre 25 de nove e 11 de dez de 2019 foram utilizados. Os animais foram mantidos em sistema semi-intensivo e as matrizes ficavam em piquetes maternidade até 45 dias, sendo alimentadas duas vezes ao dia com 3 kg de concentrado, capim elefante picado à vontade e também água. Aos 45 dias foram transferidas para pastos de pânico máximo e com mistura mineral e água à vontade. Na figura da direita nós podemos observar o aspecto dos piquetes maternidade e as diversas éguas utilizadas no experimento. A altura de ser nele e profundidade torácica foram medidas com hipômetro, como pode ser visto na figura 3, o peso corporal em balança, perímetro torácico por fita. Escola de condição corporal avaliado de 1 a 5 e em delineamento inteiramente casualizado, outros foram considerados as repetições e as idades, os fatores. As médias foram calculadas pelo Excel e as correlações pelo SAEG 2007. A altura de ser nele a média ao nascimento foi aproximadamente 94,5 cm e aos 120 dias de idade 121,7 cm. Profundidade torácica de 32,7 a 46,6 cm aos 120 dias. O score de condição corporal corporal de 2,37 ao nascimento a 3 aos 120 dias e perímetro torácico de 79,25 a 124,73 aos 120 dias de idade. Peso corporal de 42,4 aproximadamente a 154 kg aos 120 dias de idade. A altura de ser nele correlacionou-se significativamente com a profundidade torácica. Escola de condição corporal e profundidade torácica, esta com perímetro torácico e peso corporal e o score de condição corporal com perímetro torácico e peso corporal e o perímetro torácico com peso corporal correlacionou-se significativamente. O crescimento dos animais é relacionado ao morfotipo e os desenvolvimentos corporais concomitantes ocorrem em todas as direções. A altura de ser nele a média ao nascimento e aos 60 dias de 89,3 e 108,6 cm respectivamente foi descrita na literatura e as diferenças de valores podem estar relacionadas com linhagens e manejos entre as propriedades. Alta correlação do peso corporal com score de condição corporal em equinos de mesmo plantel e com a altura de ser nele assemelhantes foi descrita na literatura. Concluímos em potos mangalá remachador criados no norte de Minas Gerais, altura de ser nele, profundidade torácica, score de condição corporal, perímetro torácico e peso corporal aumentaram de 2 a 120 dias. Correlações positivas aconteceram entre altura de ser nele e profundidade torácica, score de condição corporal com profundidade torácica e perímetro torácico, entre o perímetro torácico com profundidade torácica e score de condição corporal e de peso corporal com perímetro torácico. Por ser exigida no registro e correlacionar-se com menos medidas corporais, os criadores precisam estar cada vez mais atentos à altura de ser nele desde o nascimento. Essas são as referências utilizadas e eu gostaria de agradecer a todos envolvidos no SINCAV, ao Instituto de Ciências Agrárias e ao Grupo de Estudos em Equidiocultura. Nossos contatos, arroba.neidejudite, arroba gecos e caufmg. Nós nos vemos na próxima e nos próximos eventos.